Bora pra análise com spoilers do sétimo episódio da série A Casa do Dragão. Nesse vídeo aqui vai ter spoilers que a gente vai comentar tudo sobre o sétimo episódio, que é Driftmark ou Derivamarka. É, e Derivamarka é aquela ilha que fica ali a oeste da Pedra do Dragão, ela é controlada pela casa Valerion, e nesse episódio a gente vê muito aqui sobre uma discussão de quem é que vai herdar essa região. O episódio já começa ali com a despedida da Lena, que é muito triste ali, e com uma boa Valerion ela é colocada ali pra descansar em paz no fundo do mar. É interessante a gente ver a importância desse momento aqui pra vários personagens aqui da série, né? Porque por um lado ali a gente tem o Laenor e a casa Valerion, a família Valerion ali, totalmente devastados com essa situação, e por outro lado a gente vê ao mesmo tempo ali aquelas discussões ao pé do ouvido, aqueles cochichos ali, várias pessoas com segundas intenções, ou as pessoas ali também de saco cheio com a situação. O Egon mesmo tava assim, bufando de Teddy, então dá pra ver assim que ele é um cara muito frio, ele é um menino ainda muito frio, e que não tem muita empatia por aquele momento, aquele sofrimento todo que tava rolando, que ele tava mais preocupado em tornar o caneco mesmo. É, e são esses momentos assim, como um velório, que é algo terrível aqui, mas que são os mais interessantes em séries como essa, né? Porque a gente vê ali, por exemplo, a Rhaenyra e o Daemon, eles tão o tempo inteiro trocando olhares ali, ela olha pra ele e vice-versa, lembrando aqui que ele tá de luto, né? A gente tá aqui no velório da esposa dele, mas tudo bem, né? Não, e do nada o Daemon me solta uma gargalhada ali no meio do velório, que assim, distoriu absurdamente assim do comportamento que se espera de um marido viúvo ali, né? E a gente vê assim que, pelo menos eu correlacionei ali aquela risada com a visão dele pro futuro, olhando ali pra Rhaenyra e pro Laenor, e vendo que os dois tão super distantes, que não tem muita relação ali entre eles, e ele enxergou aquela situação como uma oportunidade ali de conquistar aquilo que ele quer. E são esses momentos que eu acho que a série realmente brilha, porque a gente vê muito nas entrelinhas dessas situações ali. A gente, por exemplo, vê o Otto Hightower de novo aqui, na função de mão do rei, e ele não tira os olhos ali da Rhaenyra, né? Só que agora, ele já passou por tudo aquilo, ele tá mais cauteloso, ele não fala nada pro Viserys, ele não vai muito atrás dela, ele fica meio que monitorando a situação. É, a outra que não tira os olhos da Rhaenyra é a Alicent, que olha cada passo dela. E pobre também ali do Jack Carys Valerion, né? O menino ali, ele tá de luto, ele perdeu o pai dele, o Harwin, e ele não pode nem externalizar esse luto, ele sofre quieto naquela situação. E ele acaba indo cobrar ali da Rhaenyra, na frente de todo mundo, eu achei assim, espero que ninguém ouça o que esse menino tá falando. Mas a cena que ele vai lá dar a mão pras filhas da Laina, ai, achei tão fofinho assim, pelo menos ele foi ali dar atenção pras meninas. Também vou te falar, né? Naquele lugar inteiro ali, ninguém pra dar atenção pra aquelas meninas, elas tavam chorando ali no canto, a gente desesperado, alguém pelo menos dá uma atenção pra elas, e aí finalmente, depois de um tempo, a Rhaenys dá um abraço nelas. Até porque o Corlys mesmo, ele tá mais preocupado em quem vai ser o herdeiro de Derivamarca, ele acaba indo ali falar com o Lucerys, o filho da Rhaenyra, né? Mesmo sabendo que ele não é um neto verdadeiro dele, ele oferece, então, pro Lucerys sendo o próximo herdeiro ali de Derivamarca, assim. Até porque pro Corlys, mais vale manter as aparências do que qualquer coisa. E quem vai ficar aqui nessa situação, literalmente, a ver navios, né? São as duas filhas ali da Laina, né? Que não vão ficar na linha de sucessão, justamente porque o Corlys quer manter as aparências aqui. A própria Rhaenys, aqui nesse episódio, ela deixa claro que na opinião dela, quem deveria herdar ali de Derivamarca, deveriam ser as filhas da Laina. E aí, nessa cena aqui, a gente vê que lá embaixo, o Lainon, né? Ele tá desesperado, tá numa situação ali, meio que querendo se matar, tá já dentro d'água, e aí o Corlys vê aquela situação e manda lá o amante dele ir lá, de algum jeito, tirar ele da água. É, o Lainon, ele não tá suportando viver essa vida de aparências, perder as pessoas que ele ama, ele realmente não tá suportando a vida que ele leva. E aí, ao mesmo tempo, enquanto tudo isso tá rolando, a gente vê que o Viserys tenta se aproximar ali do Daemon, ele tenta, de alguma maneira ali, estabelecer de novo uma relação pacífica ali com o Daemon, tenta puxar ele de volta ali pra Kings Lane ou alguma coisa do tipo, e o Daemon diz, não, não, eu não quero migalhas, né? E ele já corta ali essa possibilidade. É, até porque o Daemon já tá vislumbrando algo bem maior, imagina assim, ele e a Rhaenyra juntos e se tornando ali o príncipe consorte, então, ele realmente não quer migalhas mesmo, ele quer ir pra cima do trono. É, e um ponto do roteiro aqui que a série busca trabalhar bastante, a gente sabe que é um ponto aqui que deve dar conflito mais pra frente, é o Larys ali, que é o novo Lorde aqui de Harrenhal, ele que matou toda a família, agora basicamente a série apresenta ele como um matador de aluguel aqui da rainha. E a melhor cena do episódio foi ali, o Viserys chamando a Alicent e a Emma, ele já tá caducando, já tá senil, e assim, no último episódio, anterior a esse, ele tava beijando a aliança do casamento com a Emma, então assim, nitidamente ele sente muita falta e a mulher que ele realmente amou foi a Emma, mas a Alicent teve que tomar essa na frente de todo mundo. Pô, e aí a série já corta ali, a gente vê aquele voo de vários dragões, isso que eu acho muito maneiro aqui no House of the Dragon, que é diferente do que a gente via no Game of Thrones, né, aqui a gente tem dragão pra caralho, e aí a gente vê aqueles dragões voando, animação sensacional, chega a dar um arrepio aqui, essa cena eu achei incrível. Toda a movimentação desses dragões tá muito bem feita, eu também achei, assim, essa parte muito linda, eu achei o roteiro desse episódio muito bom, mas eu tenho uma crítica a fazer, eu achei esse episódio muito escuro. É, mesmo que eles quisessem apresentar a Deriva Marca com esse tom acinzentado, assim, com esse tom realmente mais escurecido, tinha horas ali que não dava nem pra enxergar o rosto dos personagens, não sei o que aconteceu nesse episódio aqui. É, essa na verdade é uma técnica ali de escurecer até pras vezes disfarçar algum defeitinho ali, de efeitos especiais e tudo mais. Os produtores afirmaram que foi realmente uma decisão deles de fazer essa parte da história um pouco mais escura, ainda assim eu achei que não deu muito certo. Bom, e aí a gente tem as cenas calientes ali da arveneira com o Daemon, que eu sei que tem muita gente aí na internet que gostou, e aquela cena que fortalece ainda mais a aliança entre os dois, né? E mostra também que o Daemon é muito esperto, ele já tá ligado ali, ele já achou muito estranho a morte do Sir Harven Strong, ele acha que realmente a Alicent tem alguma coisa a ver com isso, a arveneira não concorda, não acredita muito, mas o Daemon é muito esperto. Bom, e aí quando eles estão naquele vucu-vucu ali depois a gente ouve aquele barulho, eles ouvem aquele barulho na verdade, né? Mas a gente já tinha visto que era o Aemon montando a Veigar ali numa cena espetacular, ele toma coragem ali, consegue montar nela e depois ele tá berrando lá em cima, tentando se equilibrar, eu achei essa cena aqui muito legal. E é muito legal ver a Veigar aqui sendo montada de novo, ela que já foi da Vicenia ali, né? No tempo da conquista, ela voou junto com o Aegon, aí depois a Lena acabou voando, a gente acabou não vendo muito da Lena com a Veigar, mas é muito legal ver a Veigar de novo voando ali pelos céus, que dragua maravilhosa. Bom, e o Aemon depois que monta nela, ele vira um sacana, né? Não tá nem aí pra ninguém porque ele se acha o tal, eu também talvez me achasse se eu montasse um dragão da época do Aegon, o Conquistador, né? Mas ele começa a humilhar ali a galera e tal, vira outra pessoa. E a treta do olho veio, galera, meu Deus! A gente vê as crianças replicando tudo aquilo que elas ouvem das mães, então na verdade nada mais é do que a nova geração de novinhos ali tretando pelas mesmas coisas que eles ouvem lá no silêncio ali das suas mães, cada uma tretando falando os segredos dos outros, então é isso que tá rolando. Olha, aquela premonição da Helena, né? Que o Aemon ia ter que montar o dragão com um dos olhos e o outro olho tapado realmente se cumpriu e olha só as premonições dela nesse episódio também já prevendo muita treta ali entre os dragões. Eu já não perco mais nada que a Helena tá falando porque assim, ela é a nossa fonte de spoilers do que vai rolar na série. Por mais que a gente saiba algumas coisas dos livros, ainda assim ela tá nos trazendo ali as informações do que vem a seguir na série. E aí no meio daquela treta ali da Alicent com a Rhaenyra, aquele momento de tensão, o ápice aqui desse episódio, a gente vê que a Rhaenyra dá um jeito de ela se cortar ali com aquela lâmina da Alicent pra meio que encerrar aquela treta. Não, e que nojo o Sir Christian Cole indo pra cima da Rhaenyra, gente, só eu que tô tapada de nojo desse personagem. Nossa, quando eu vejo o Daemon indo pra cima, eu penso em arrebento o Sir Christian Cole pelo amor de Deus. Bom, então a gente vê que a treta ali do preto e do verde tá finalmente acontecendo aqui. E o rei Viserys ele acabou ficando do lado da Rhaenyra, né? Mas ele não tem aquela força suficiente pra colocar um fim e um basta aqui nessa treta. O próprio Otto Hightower ficou assim, chocado, passado ali com aquela ira da Alicent. Mas ele ainda resumiu bem, o menino perdeu o olho mas ganhou um dragão pro lado deles. Bom, e depois de tudo que rolou ali o Laenor nem tava ali, né? A gente vê que a Rhaenyra e o Daemon eles tão montando um plano pra tirar o Laenor aqui da jogada pros dois poderem se casar. E errado, errado o pensamento não tá. Se a gente for parar pra pensar fica muito mais difícil de questionar ali o poder da Rhaenyra tendo o Daemon do lado dela. Os dois com sangue de dragão o poder realmente fica muito mais forte. É, e a Rhaenyra aqui falando que não quer se tornar uma tirana governar por meio ali do medo e ao mesmo tempo o Daemon dando a entender que do outro lado do mar ali era possível ter uma vida em que se abandonasse o sobrenome e vivesse só do ouro a gente tem a ideia aqui que o plano deles realmente é tirar o Laenor mas sem matar ele, né? Pra que ele pudesse fugir daquela área. É, porque se tu for parar pra pensar a série te leva a acreditar que eles tão matando o Laenor mas se tu presta bem atenção no discurso deles e que é o próprio Daemon que mata aquele segurança lá aquele rapaz que tá na escada e que vai parar na fogueira no lugar do Laenor e que ele tá acompanhando todo o plano dá pra ver que de fato eles querem tirar o Laenor ali da jogada mas sem matar ele poupando ele não, e ainda eles comentam muito sobre os rumores que talvez tentem culpar a Rhaenyra que não seria exatamente negativo já que eles seriam temidos, né? e que isso não é exatamente uma coisa ruim só que eu não sei se eles calcularam a ilha dos Valerion inclusive a gente fica pensando porque que o Laenor aceitaria essa situação toda e aí a gente já lembra ele lá no início do episódio sem muito apego pela vida já meio que tentando se matar entrando na água então ele já tava farto daquela situação seria algo interessante pra ele também bom, e de qualquer forma rola então o casamento da Rhaenyra e do Damon na presença ali dos filhos que aliás tão com uma cara horrorosa todos eles sentindo falta ali ou do pai ou da mãe que morreu então a situação ali também não é exatamente de uma alegria em volta desse casamento bom, pra mim esse foi um ótimo episódio principalmente se a gente levar em consideração o roteiro que explora bastante aquelas segundas intenções nas entrelinhas ali apesar de tecnicamente o episódio ter alguns problemas ali metade do episódio foi muito escuro foi muito esquisito mas ainda assim eu gostei do episódio e eu quero saber a opinião de vocês o que vocês acharam desse sétimo episódio o que vocês estão achando da série até agora comentem aqui pra gente saber lembrem de dar um like nesse vídeo e até a próxima e até a próxima